E mantive o apóstolo Paulo, contando a grande experiência que ele teve com Deus. Se eu arrebatava teu paraíso, eu resolvi contar. E estou cantando, aleluia, aleluia. Eu fui arrebatava teu paraíso, palavras ineráveis ao ouvir. Que ao homem não é lícito falar, aí Paulo diz, por isso até quando a glória me abri. Mas vitória e o postão traga o som, e tudo que eu vi é do Senhor. E para não me exaltar, pela excelência das revelações. O Espírito, na minha carne eu recebi. O mensageiro do inimigo, que me abri a minha esposa é tirar. Agora, para não me exaltar. Com a criada, com a criada, com a criada, eu resolvi levar a palavra. Para aquele que é espinho, na minha vida eu te nasci. E podes me distingir aqui, e agora ele me respondeu. E o meu, a minha graça, te basta. Enquanto a glória não vem, é graça. Enquanto a chão não passa, não passa, é graça. Enquanto o dia não vai, e a noite não passa. Minha graça, vai estar contigo. Enquanto a glória não vai, é graça. Enquanto a glória não vai, é graça. Enquanto esta luta não passa, é graça. Enquanto o dia não vai, e a noite não passa. Enquanto a glória não vai, é graça. 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 Graça pra você sofrer Graça não mora, quando espera, quando chama Tem graça quando canta, quando prega, quando ensina Pois na vida é sobre a graça que dê-nos Tem graça, manhã, não sai longe E até queim, quando o céu não é ver Se o espio continua em cortar-me Tem graça pra você sofrer Enquanto a vida não vem Engraça Enquanto esta luta não passa Engraça Enquanto o dia não mora E a noite não passa E a graça vai estar contigo Pra que eu vá E a graça vai estar contigo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL